Olá pessoal, estou aqui com o meu Instagram aberto, ok? Eu quero, neste momento, trazer alguma orientação para aquelas pessoas que naturalmente usam o seu Instagram e saem da janela e pronto, não tem assim a iniciativa de sair do Instagram. Porque quando você sai do Instagram, você está economizando seu pacote de dados, de internet, do seu chip e até mesmo do seu Wi-Fi, né? E você também está economizando a sua bateria, a bateria do seu smartphone, do seu dispositivo. Pois bem, então, para você que já usa o Instagram, toda vez que você deixar a sua operosidade, que você deixar de acessar, você apenas vai sair. E eu vou ensinar como é que é esse procedimento, né? Bom, veja aqui, você vai observar que aqui embaixo, existem alguns menus aqui embaixo. O início, certo? Tem aqui a pesquisa, tem aqui esse mais, tem esse coraçãozinho aqui e tem esse bonequinho aqui, esse ícone de um boneco. Então, para você sair do Instagram, você apenas clica aqui nesse bonequinho, que é o primeiro ícone abaixo, no lado direito, certo? Você clica nesse bonequinho aqui embaixo, ó. Quando você clica nele, aí você vai olhar que lá em cima tem aqui esses três pontinhos verticais. Você clica nos três pontinhos, aqui, ó. Pronto. Feito isso, você vai subir a tela até a última palavra, que é sair. Pronto. Você aperta na palavra sair e confirma. Pronto. Feito isso, você saiu do Instagram. Você está economizando a sua bateria e também economizando os seus dados móveis, né? A internet dos seus dados móveis, do chip do seu celular ou mesmo o seu Wi-Fi que você estiver utilizando. Você economiza. Você acessa só quando for utilizar. Terminou, você sai. Fica livre. Ok? Ficou aqui essa dica para que você possa assimilar e se acostumar a fazer assim para você economizar os seus dados de internet e a sua bateria para durar mais algumas horas. Ok? Fica aí a minha dica. E se você gostou dessa dica, dê um like, né? Clique aí no joinha. Você pode também se inscrever nesse canal se não estiver ainda inscrito. E também compartilhe, certo? Compartilhe para que outros possam também ter esse conhecimento. Porque é natural que muitas pessoas usam o Instagram, mas nem todos sabem às vezes como sair. Ou mesmo nem se tocam que é necessário sair para ter mais durabilidade na sua bateria ou mesmo para ter mais, para que os seus dados de internet permaneçam intactos. Ok? Muito bem. Então, até o próximo. Obrigado. Obrigado.